Rompas de grief tomando pink iamo si lodi, toma cuidado que pu baixo ao nove Toma cuidado que eu tenho algozinho Toma cuidado Guardo ela no sinto da Gucci Como se quiser quando pego a blonde Dia tá bonito mas eu tô sempre na bad Meu tio amante Biba, Deixa eles conferem Deixa a rosna minha porta Deixa ela manalhada Deixa a roscaver Deixa ela manalhada Deixa ela manalhada Deixa a rosna a minha porta Deixa eu manalhada E vou manalhada Crazy, crazy, oh baby, diamante brilhando na minha corrente Sem dúvida gotinha, blusas da beira, ela quer no enfim E eu quero ela crazy, oh baby, baby Eu tô correndo atrás, o sonho não pode parar Dia e do dia em casa, agora eu tô rico e ela quer me dar Resultando fumaça, burra